Fala galera, eu sou a Ana Cláudia e estamos começando mais um Recrecast! E você que está ouvindo deve estar se perguntando o que está acontecendo. Fui convidada pelo René do Vale para ser host do Recrecast também. E você deve ter notado também que semana passada nós não postamos um episódio novo. Nós estamos viajando para alguns lugares do Brasil, participando de congressos, simpósios, cursos, dando palestras e gravando e colhendo os melhores conteúdos dos profissionais do Brasil inteiro. Então você fica ligado que próxima semana teremos muita novidade. O Recrecast também está organizando o primeiro congresso baiano de recriação e ludopedagogia online. É um congresso voltado para você que é profissional e deseja aperfeiçoar suas práticas e melhorar a maneira de aprender ouvindo cases de sucesso e histórias inspiradoras. O congresso é 100% online e acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril, logo no próximo mês. Teremos 10 palestrantes incríveis com conteúdos extras exclusivos. Serão 15 horas ao todo de muito conteúdo e muitas surpresas. A Abre também apoia o nosso congresso e lembrando que além de ser 100% online, o congresso também é gratuito. Essa é mais uma razão para você se inscrever hoje mesmo. Acesse o nosso portal www.educacaoludica.com.br Ah, e temos outro aviso muito importante. Estaremos no 14º Encontro de Recreadores Oficial, que será realizado em São Paulo, nos dias 7, 8 e 9 de abril. E o Renê vai palestrar sobre propósito na recriação, contando um pouquinho da trajetória dele, como foi criado o Recrecast e como empreender com propósito. O evento também é gratuito. Se você quiser saber mais informações, entre no nosso site, procure as nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, compartilhe nossas ideias, compartilhe o Recrecast. Bom, esses são os nossos recadinhos. Esperamos você na próxima semana com um episódio simplesmente sensacional. Você não pode perder. Hoje eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem espero você em um novo episódio do Recrecast. Até a próxima e abraços lúdicos!